E voltamos com mais uma gameplay de Sea of Stars. Galera, é o seguinte, eu liberei a habilidade de voar, né? Que é essa daqui. E agora nós podemos explorar uma série de locais no jogo que a gente não podia antes. Ilhas flutuantes, locais fechados, blá 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 blá. Só que eu vou estar fazendo umas coisinhas nesse vídeo aqui e dando início a umas side missions do endgame que você só libera conversando com os personagens. Então, vamos primeiro fazer essa ilha aqui, né? Que ficou pra trás na história. Nós não viemos nessa ilha aqui, porque o Gal veio antes, né? Então a gente vai vir aqui, vai pescar os peixes que tem aqui, né? Pra liberar a última recompensa do pescador. Se eu não me engano, faltam duas peixes pra mim. Deixa eu ver. Aqui tem literalmente duas espécies que faltam pra pescar. Vamos lá. São as únicas espécies que faltam pra mim terminar a coleção de peixes. Vai, 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 vai. Nossa. Camarão rocha. Beleza. E aí, peixinho? Vamos lá, vem pra cá. Eita. Acho que acabou. Ah, é. Ganhei até um achievement. Pesque todas as espécies ao menos uma vez. GG. Agora eu vou tá entrando na caverna aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tesouro faltando. Montanha do forno. Vamos entrar nela. Porque a gente não explorou esse lugar apropriadamente. Durante a missão do Gal, né? Então vamos entrar. Vamos procurar um tesouro aqui dentro. Talvez seja um búzio. Talvez não. A gente não sabe. Pelo menos não tem como saber agora, né? Acredito que os inimigos vão ser nível baixo, né? Deixa eu ver. Ah, é tudo nível baixo, hein? É tudo inimigo nível baixo. Vamos dar um dano em área aqui. Nossa, tem resistência? Pensei que ele fosse fraco contra trevas. Esquisito. Tome. Eu vou evitar algumas lutas porque os inimigos vão dar pouco XP, né? Então não vale a pena lutar. Beleza. Esse aqui nem deu XP porque aí ele se enxurrascou. Depois de americanas. A gente vai chegando no vídeo. Like, comentário. Aquele ritual que a gente conhece, né? Pra cá acho que não tem nada. Vamos lá direto. Ah, e se vocês curtem o canal, galera. E quiserem divulgar pra ajudar. Fiquem à vontade, tá? Ah, eu raramente falo sobre essas coisas nos vídeos, né? Mas se vocês quiserem divulgar o canal aí, pra ajudar o crescimento dele, seria interessante. Hum, eu acho que eu vou ter que lutar aqui. Opa! Opa! Consegui passar sem lutar. Tem uns lugares que eu só não vou lutar porque não vale a pena. Ah, aqui eu vou ter que lutar, droga. Vamos dar uma facada nas costas do bicho aqui. Caralho, 196, cara. É muito dano. Defendi tudo. Defendi tudo. Eu não sabia que dava pra dar esse pulinho quando a gente tava se equilibrando na placa. Na tora de madeira. Eu fui descobrir depois. Bom, vamos ver o que ficou faltando aqui, né? Eu acredito que seja um tesouro. Que ou eu não tinha espaço. Ou o tesouro... Não existia porque... Como assim eu deixei um tesouro pra trás aqui? Será que eu tenho que quebrar tudo o que tem aqui? Será? Porque eu não me lembro do que tinha que fazer aqui. Ah! Eu vou ver se quebrando as coisas aqui eu descubro alguma coisa. Não! Ah, droga. Ah, quebrei tudo. Mas eu acho que não faz diferença, não. Ahn... O que que tem cá pra baixo, hein? Já peguei isso aqui. O que será? Qual será que foi o tesouro que ficou faltando, hein? O tesouro que ficou faltando. O que é o tesouro que teve? O tesouro que ficou faltando pra baixo. O tesouro que ficou faltando. Caramba, resistência! Estranho porque... Lá em cima tá falando que eles são fracos Contra isso É até bom o bicho se matar Já poupa nosso trabalho Nada aqui, nada Em cima acho que não vai ter nada também, né? Será que é na sala do chefão que ficou alguma coisa pra trás? É a única coisa que faz sentido Que na sala do chef tenha ficado algo pra trás Tá aquela descansada Rapaz Ó, pra cá tem... Olha Parece que pra cá tem alguma coisa Eu não me lembro desse lugar aqui Eu não me lembro desse cantinho aqui Ué Ué Cara, que zoado Parece que não tem nada aqui Parece que não tem nenhum tesouro aqui Bom Eu não vou ficar procurando tesouro nenhum não, galera Eu vou focar nas missões secretas E nos locais que a gente ainda não visitou, tá? Se alguém souber nos comentários onde tá o tesouro Fala aí Fala aí Em off Que eu tenho preguiça De procurar Eu tenho preguiça de Ficar olhando na net Vai estragar o jogo Seguinte Vamos voar direto pra cá Pra cá Pra ir a espectral Tem um santuário do solstício Que a gente não visitou Eu andei abrindo ele em off Mas eu não fiz nada Eu só abri ele Vamos lá O que é que tem que fazer aqui? Acende as coisas Pote de biscoito Tá Outra coisa também A gente tem que fazer as perguntas Do mestre das perguntas, né? Tá Como a gente vai fazer pra subir nesse lugar aqui? O que é que tem que fazer aqui? Estranho esse lugar aqui Ah Ok 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 Eu subo aqui Eu derrobo Ok, entendi Subo em um Diminui o outro Tá bom Ahn Ok Cajado cintilante Cajado cintilante Mais dano e morto-vivo Mas é um cajado ruim Eu devia ter vindo aqui antes, né? Beleza Diminui aqui Agora acho que com a alavanca, né? Eu diminuo alguma coisa Com a alavanca você solta tudo Ahn Acho que eu vou tirar isso daqui Que eu não preciso mais subir ali, né? Pronto Como eu não preciso mais subir ali Vou colocar ele aqui O que que isso vai ajudar Eu não sei Ok 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 Pra cima não dá A gente precisa colocar O negócio Naquela direção ali Aqui em cima Nessa parte aqui Agora como a gente volta pra lá, hein? Ah, já sei Porque Já sei Já tá elevado aqui, né? Beleza Conseguimos Esse puzzle foi tranquilo Acho que o tesouro Não vai ser muito bom Se for uma arma Porque a gente já Tá forte Espada cintilante A gente não vai usar É bônus de dano E morto-vivo Não precisa Faixa de solstício Ahn Deixa eu ver aqui Mais set Já tá aqui Não, não vou usar Talvez eu use no Recham Ih, não tem como Não tem como equipar no Recham É só no Zale Ou na Valerie Bom, rompemos mais um selo, né? Agora tá faltando três Eu acredito que agora O que melhor vai Vai ajudar A gente pode Repouso do andarilho Ilha da sentinela Não, aqui é tesouro Eu não vou atrás de tesouro, galera Ó, tem um santuário aqui Numa ilha aleatória aqui Vamos lá Vamos fazer umas ilhas E depois pegar As quests que estão faltando Tem que formar o desenho Beleza Formou o desenho Não foi tão difícil, não Isso aqui parece difícil, hein? Tá Ah Não, peraí Aê, beleza Não é tão ruim, não Falta abrir o outro, né? Tá bom Bom, vamos lá Pra frente Pra frente Pra frente Acho que pula aqui, né? Melhor pular aqui Ih, mas ficou estranho, não ficou? Peraí Eu resetei a parada? É a impressão minha Não parece que eu resetei? Parece que eu resetei, né? Tem um limite de vezes Que eu posso usar o negócio Beleza Beleza Dá pra chegar lá? Ah, lá chegamos Armadura do eclipse E lá se vai mais um selo Daquele portão Grandão Cara, é muito boa Proteção suprema Do guerreiro do solstício Vamos pular Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma ilha agora Eu acho que eu vou tá abrindo Todas as tumbas Nesse vídeo aqui Mas eu não vou tá fazendo Chefe nenhum Nesse vídeo aqui, tá? Tem uma ilha lá em cima Parece que é ilha de missão Ilha espectral Ilha dos colonos Ilha do santuário Vamos vir aqui Pra cá tem uma ilha Acho que essa é Uma das últimas Essa ilha aqui Vai ficar faltando Essa e mais uma Provavelmente Aperto Nenhum baú Pra pegar Tá bom Ah, peraí Olha só Legal Tá Desativa a luz aqui Tá Desativa a luz aqui Até que isso aqui Tá fácil, né? Pensei que os puzzles Fossem, sei lá Piorar com o tempo Mas tá tranquilo Tá bem fácil De fazer isso aqui Ué O que que eu tô fazendo aqui? Nessa corda aqui Agora que eu me liguei O que que eu tô fazendo Nessa corda aqui? Ah, tá Tinha como subir aqui também Eu tava viajando aqui Mas aquela corda Serve pra quê? Ok Peraí Ae, consegui Difícil de enxergar Tando aqui em cima A parada Beleza Beleza Olha lá Pra que que servia Essa corda aqui? Estranho, né? Esse foi o último selo, né? Ok Ok, um portal É o seguinte Deixa eu ver O que que esse Item faz Mais dano em esfera solar Causa dano máximo Cacete Beleza É o seguinte, galera Um Abertos os locais Aqui, né? Ah, tem uma coisa importante Pra fazer É, eu consegui uns colonos Novos pra ilha aqui Em off, né? E eu consegui um estalajadeiro, né? Consegui fazer uma estalagem Aqui Essa coluna aqui Essa gordinha Do spa Ela era Um personagem Que ficava tomando banho Lá nos castores Eu consegui ela também Aqui na estalagem Eu consegui Com o irmão Daquele cara lá De De Lucent Um Um mordomo Pra gente Então Vamos jogar rodas Aqui com esse cara aqui Antes da gente Fazer as outras coisas A gente tem que jogar rodas Pegar a recompensa Com o pescador ali Dos peixes novos Vamos lá Clérigo E guerreiro Eu acho que vai ser O que a gente vai usar aqui O clérigo Pra quem não sabe Ele cura E o guerreiro Da porrada Eu acho que eu vou usar O clérigo Pra fazer O suporte E o guerreiro Pra bater Quando o clérigo Enche a barrinha dele Ele faz o aliado Atacar Então olha só Ele desce A barrinha do aliado O clérigo Ele contera O assassino Ele é o Counter natural Do assassino O assassino Dá dano direto Na vida O clérigo Buffa a vida Do personagem Diretamente Olha lá Toma porrada Maluco Que bom O clérigo É muito Muito OP Eu quero continuar Upando o nível Do clérigo Eu não quero Continuar Batendo Mas se bem Que o clérigo Vai acabar Curando e fazendo O guerreiro Bater O erro Do nosso inimigo É colocar O assassino De suporte Quer dizer Colocar o assassino Na frente E não o clérigo Pro clérigo Atacar primeiro Beleza O clérigo Dourado Maldito Assassino Mas eu vou Me curar Olha como Ele é trouxa E eu vou Atacar mesmo Assim Não tem Essa não Maluco Pronto Cara Que roubado Acho que o clérigo É a melhor Coisa que tem Não é Desse tabuleiro A muralha Não faz diferença Nenhuma Para a classe Que a gente Está jogando Galera Contra o que A gente Está jogando A muralha Ela é uma Perda De tempo Ah lá Bomba Toda vez Que o clérigo Consegue Nível máximo Agora Ele vai soltar Bomba Porque ele Está dourado Então a gente Vai ter que Upar o nosso Cavaleiro Enquanto bota o clérigo No nível máximo Toda hora Eita porra O clérigo De lá É chato Como que a gente Vai igualar Isso aqui Vai ser uma batalha De Vai ser um duelo De titã Isso aqui Mais um Beleza Eles também Podem dar dano Na gente A gente Não pode Se esquecer Disse Build aqui Normal Eu preciso Atacar Com o guerreiro Agora Nossa Fez muralha Mas a muralha Não vai servir De nada A muralha É simplesmente inútil Não tem Nenhuma utilidade Aqui Nossa Mais muralha Cara Inutilidade Completa Acho que Eu vou quebrar A muralha Não vai quebrar Porque o Maldito do assassino Atacou a gente Ainda jogou Bomba na gente Ai que filha da puta Caramba Só tá vindo Coisa ruim Vamos ver se a gente consegue Pelo menos se curar Quebramos a muralha Pelo menos uma cura Cara Eu acho que a gente Vai conseguir Dar um dano bom Nossa Ele curou O dano Que a gente ia dar Maldito assassino Não morreu Ah morremos Por causa da bomba Cara Vamos lá Clérigo E guerreiro Eu tô tentando Duas combinações Diferentes Pra ver se vai Tipo Clérigo e mago Clérigo e guerreiro E eu tô tendo mais êxito Em quase matar O inimigo Com clérigo e guerreiro As minhas tentativas Com clérigo e mago Elas são frustradas Pelo assassino Que não me deixa atacar E como o mago Demora a encher a barrinha Eu fico sem atacar Chegar um momento Que eu só não vou conseguir atacar O inimigo vai fazer muralha E eu não vou conseguir Derrubá-las Mesmo que o meu mago Ataque por cima Eu simplesmente Não consigo Acompanhar O tanto que o inimigo Gera recurso Nessa merda Olha lá Olha lá Já Já me fudeu Vamos ver Muralha Cara O jogo tá me dando muralha Sendo que lá atrás É um assassino Como é que eu vou Sequer Fazer uso de uma muralha Quando eu não sou nem atacado Diretamente Isso é ridículo Agora eu vou atacar Obrigado por me deixar atacar Jogo nojento Agora foi bom Vou tentar buildar Meu Deus do céu No que eu vou tentar Fazer um troço diferente O jogo me dá mais Martelinho Cara Acho que isso aqui Foi bom Agora 7 de dano Na fuça Acho que foi bom Não foi ruim não O difícil É manter esse dano Aí Vamos lá A gente manter o ataque A gente ganha Ele já usou muralha Aí Aí não Aí complica Aí complica A nossa situação Filho de uma égua Build a muralha A gente não consegue Fazer nada não Meu amigo Pomba Não Não vou aceitar isso não Cara Olha isso Velho É muito RNG Cara Coisa mais escrota que existe No planeta Ah Não Não vai Bomba Ganhei Meu amigo Que sorte Puro 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 RNG Puro RNG Essa sorte No final Você ganhou Parabéns Aqui está seu prêmio Roda de diamante Bom Eu posso derrotar Eu posso derrotar A relogioeira Agora Não posso Nível 4 Acho que é isso Com a roda de diamante Eu posso ir enfrentar A relogioeira Ou não Acho que falta mais uma Bom Conseguimos aqui Viemos aqui em mirt Derrotamos aqui o maluco Aqui Agora É o seguinte Galera Eu me esqueci Até o que eu ia fazer De tanto que eu apanhei Para esse inimigo aqui Deixou até salvar Eu apanhei Para esse filha da puta Num nível Que assim Eu fiquei com raiva Tá ligado Vamos lá Salva aqui em cima Eu vou Provavelmente Fazer a missão De algum companion Nosso Vamos vir aqui Cadê a taverna É aqui Não é Vamos Como é que faz Para descansar Vamos lá Vamos fazer a quest Do Recham Primeiro Que ele tinha Desaparecido Hã? A cópia de Recham Aponta para alguma coisa No mapa Beleza Ela apontou Para aquela ilha Lá Grande alquimista Está tentando Nos dizer algo Talvez seja Bom Investigar Esse local Não Hã Eu poderia Falar com Outros personagens Existem outros Santuários Já fiz Estamos quase No fim Tem alguma Coisa te incomodando A outra Ameaça Em potencial Ao meu povo Uma que eu Talvez não Consiga Encarar Sozinha O que é A rainha De outrora Faz muito tempo Que mapeamos A vastidão Cerúria Mas até hoje Nunca a encontramos Se ela pegar Repine Surpresa É mesmo Um risco Preocupante Tem alguma pista Para seguirmos É um tiro No escuro Mas uma sonda Recuperou isso De um dos grupos De busca Vivela de Joss Eu esperava Que a gente Pudesse entregar Isso para a Tix E tentar descobrir Algo Se tivéssemos Tempo Claro Vale a pena Pelo menos Tentar Bom Acredito que O Fé Tenha um Zé Podemos conversar Claro que foi Desde que O grande alquimista Me concedeu Esta forma Estou ansioso Para provar Ser Um verdadeiro Guerreiro Se quer saber A minha opinião Você já provou A muito Seu valor Agradeço Suas palavras Valente Monja Mas eu desejo Algo mais Oficial Tipo o que? Durante meu tempo No seu mundo Ouvi um boato Sobre um lugar Onde lutadores Participam De disputas Amistosas A arena Da queda Do residente De acordo Com a Yolande O povo de Brisk A construiu Para aproveitar A cratera Que o residente Do conflito Deixou Acho que Poderia ser Divertido Zé Eu sei que Nosso tempo É curto Mas se for Possível Visitarmos A arena Em Brisk Eu ficaria Muito grato Ok Tá Cara Eu não vou Esse artefato A Tix Pode ler Mas Eu não vou ler Nada por enquanto Só no final do vídeo Vamos descansar Vamos fazer a missão Do Rechan Simbora Quer dizer Da Cópia Do Rechan No próximo vídeo Acho que Eu vou estar fazendo Tudo que Ficar faltando E Derrotando O último Desafiante De rodas Vamos lá É lá Pra cima Não é O que o Rechan Apontou É aqui Vamos lá O que que é isso Mano Ah Olha só Dá pra controlar Caramba Tem ruínas Aqui Ruínas Do Carro E submersas Parece que Além dos selos Do solstício Tem outros selos Que prendem Criaturas Poderosas Nesse mundo Aqui Quem aí se lembra Da Da história De como Os nômades Da água Viraram o povo Que eles viraram Acho que Episódio passado Eu li Acho que Não dá pra Dá pra colocar Isso aqui Ainda não Vamos subir Aqui Acho que Nem aqui Dá Ae Foi Ok Mas pera aí Foi como Eu vou ter que subir lá E fazer a água Voltar Ah Entendi Fazer a água Voltar pra cá Fazer a água Voltar Pra poder Fazer isso aqui Subir Daí eu consigo Subir aqui Caralho O bagulho Foi lá no fundo Afundou O negócio Afundou Mesmo Próximo Tem que mover Pra lá Pra pegar o baú Nossa Não era pra Afundar Aqui Não era pra Afundar Aqui Isso aqui Como é que a gente vai fazer isso aqui Ah Já sei como é que é Já Olha os bonecos doidos Olha como é que eles ficam Eles não conseguem subir Nas paradas E fica louco Indo pra um lado E pro outro Ah Pra cá Ah Pra cá Pra cá Vai dar certo Pra cá Pra cá Pra cá Caralho Cara Ficou confuso Isso aqui Estou bem aqui Ah Agora foi Nossa Consegui Caramba Esquenta a cabeça Esses puzzles São bem legais Faz a nossa cabeça Funcionar Safira A Safira É um bom Um bom Recurso Dá um dinheirinho bom Tá Isso aqui Preso aqui Faz o que? Acho que nada Né Cheguei Fragmento Do selo Do Kari Vamos Vamos atrás Dos outros Nesse mesmo Vídeo Aí no próximo Episódio A gente faz Tudo o que tem Que fazer E acaba O jogo Pelo menos A missão Do Rechan A gente faz Ela aqui Eu acho Eu acho Que era Só isso Né Não deve ter Mais nada Para pegar Né Vamos ter que Ficar procurando Agora esses Negócios No mar Que fazem A gente Conseguir Fazer Laser Aqui Aqui Desceu Aquele ali Ficou Aqui Aquele ali Tinha afundado Na água Né Vamos lá Ah Ok Aqui Aqui Era um Fragmento Né Vambora Então Vamos procurar Os outros São três Apenas Espalhados Aqui Apenas 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 Parece que aqui vai ter Aqui não vai ter bicho Nossa, que isso? Ok Ok Por onde é que sobe aqui? Deixa eu ver Beleza, só liberei a corda ali Vamos lá Não, laser não vai pra cá Aê, consegui Beleza Pegamos um fragmento B Não tem mais nada pra gente fazer aqui Vambora Então Será que a gente vai enfrentar um boss? Ou vai ser apenas uma sala com armas? Veremos We shall see, galera Se for um boss Eu espero que seja um boss difícil Porque São bosses secretos, né? De endgame Então Provável que sejam bichos bem escrotes Agora a gente tem que procurar esses lugares por aqui Porque eu não me lembro do outro lugar, não Um A gente já fez Que é esse Será que se eu ficar andando reto pra cá Eu descubro mais? Opa É reto? Descobre Ou esse aqui Eu acho que esse aqui é onde a gente coloca o fragmento Aqui Não é Não é bicho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é onde bota o fragmento Ou é onde faz? Aqui é onde bota o fragmento Desgraça Tá O do canto Leste É onde bota o fragmento Agora a gente tem que descobrir qual que é o próximo Próximo puzzle pra fazer Acima de mirti É onde põe fragmento Opa Aqui embaixo a gente já fez Pera aí Opa Ó Aqui ó Aqui Parece que não é aqui não Aquele ali parece que já tá enterrado na água já Pra perto daqui deve ter algum Opa Aê Olha só Então nenhum lugar do jogo é à toa né Interessante O último deles Vamos lá Ok Nada Nenhum baúzinho Tem uma sequência aqui pra fazer Deixa eu ver Parece que tem uma sequência pra fazer Parece que tem uma né Deixa eu ver aqui Esse acho que é o mais difícil galera Esse aqui parece ser o mais complicado mano Ah Olha só Vamos ver a sequência daqui Me parece que a gente conseguiu um aqui galera Galera eu tô aqui há duas horas tá Só pra descobrir a primeira sequência Ai ai Eu vou terminar agora as outras Vamos lá Não acredito cara Cara eu fiquei aqui horas galera Acho que vai fazer uma hora e pouca que eu tô aqui Se fuder mano Eu fiz as três sequências Tive que cortar Porque puta merda Cara esse foi o pior puzzle do jogo até agora Esse de fazer as sequências A tatu Só a tatuagem O desenho na parede A tatuagem na parede foi ótimo O desenho na parede ajuda Mas A posição das coisas E qual coisa vai estar em qual lugar É muito chato Agora a gente vai colocar o último dos selos Na passagem né Será que vai dar merda? Tomara que eu esteja no lugar certo Puta merda Eu nunca tô no lugar certo cara Das duas vezes que eu descobri A ruína que se coloca a parada Eu tava no lugar errado Eu acho que é cá pra cima Não é? Meu amigo Onde fica isso cara? Música us Música Música Eu vou ter que abrir de novo a passagem Eu tenho que abrir toda hora Que eu via pra cá Toda hora que eu via pra cá Eu vou ter que abrir isso Por isso que eu não tô achando Que droga, cara Agora eu tô certo Colocamos o fragmento Quer ver como é que é um chefão? Ah, era óbvio Caramba É igual aquela lesma lá do começo Só que Só que essa lesma é É azul, aquática Lesma do mar Eu não sei qual ponto fraco dela Deve ser fogo Ahn Tá Lesma do mar Vou te dar um big bang ataque Vamos ver o dano que vai dar Ai, caralho Caraca, ela dá muito dano, cara Vou dar escudo lunar nos três Pra mitigar Mitigar esses ataques mais fraquinhos, né Nossa Pera aí Eu vou ter que usar isso aqui Que eu não vou conseguir quebrar os outros dois, não Ah Insetinhos Beleza Parece que ela é fraca contra trevas Não parece? Veneno Nossa Não deu dano Os insetinhos não morreram, cara Vamos lá Facada nas costas Caralho O insetinho é muito forte, cara O inseto não morre Deu zero de dano em mim Isso é uma coisa boa Nossa, cara O inseto não morre Eu vou tentar Me defender desse inseto Do melhor jeito que eu conseguir Vamos usar um Lumerangue aqui Zero Ah Hum Como é que eu impeço isso aqui, mano Não vou conseguir impedir esse ataque dele Quase morri Filho da puta Vou curar todo mundo Ainda bem que a minha cura é alta com esse personagem Eu vou ficar guardando os combos pra quebrar As barreiras do bicho Porque Ele dá um dano da porra, esse bicho Meu O inseto não apanha Inseto desgraçado Vamos lá Bolinha Não deu pra defender Filho de uma égua Eu poderia usar o combo aqui dela, né Porque eu vou desorientar o inseto Pronto Ah Olha que merda É justamente aquilo que eu não preciso Vamos usar o ataque mais forte do Zéu aqui A Serai vai morrer Esse negócio de trevas mais Matelo mais Isso é insano Como é que eu vou dar dano Esse dano aí Os insetinhos parecem que Só morrem pra veneno Tomara que eu esteja errado Canção Não Esmagada Esmagada é trevas, né Vamos lá 18 Ridículo, cara 18 de dano Ah, maldita Serai Dá soco no chefe, né Não tem muito o que fazer aqui não Vamos lá Caralho Defendi uma Canção Revive É engraçada a canção, né Ah Tem um combão aqui Muito forte, cara Dano mágico e solar Múltiplos acertos Deixa eu usar um hamburgão aqui Bater com a Serai Ah Bater com o Gordinho Ok Trevas mais Veneno Eu acho que eu consigo impedir Não consigo? O meu ataque dá trevas Ah, porra Eu sempre erro, cara Ah, vamos lá Serai Eu tenho que matar esse insetinho Porque o dano dele é insano, né Vai lá Leismar Tô vivo Bom, vamos trocar aqui pro Zale Qual que seria o maior dano aqui? Eu queria dar um dano muito alto em um inimigo só Vamos usar conflagração aqui? Vamos usar conflagração aqui Um, dois Vamos lá Direcione a coluna de fogo Nossa Caramba Velho O dano do dano desse ataque, cara O dano desse ataque, cara Vamos lá Desorienta Cara, esse ataque é muito forte, cara Eu não vou usar a suprema de ninguém ainda Eu vou usar a cura do cara aqui Pronto Pronto, tô vivo Pode cuspir à vontade aí Eu não sei qual habilidade vai dar mais dano aqui Acho que vai ser A dela dá espadada e martelada Acho que eu vou dar uma facada nas costas do cara e vazar com a Serai A Serai não tá servindo muito nessa luta, não A minha dá dano de lua Vou usar a minha, vai O certo seria eu guardar pra quando ele vomitar bichinho Mas se eu puder impedir Que ele vomite bichinho Oxê Tá bom Não vai adiantar muita coisa aqui, não O dano agora Eu posso até tentar usar o golpe aqui, mas Não adiantou não Fez os insetinhos dela Tome rabanada Hum, acho que é bom usar o golpe impetuoso pra dar um dano em área Vamos lá Não insetinho Explode no outro, cara Vou ressalzar o zeu Vamos lá Até que valeu a pena Escudo lunar em todo mundo Vou falar que esse é um bode difícil, hein, galera Não tenho como impedir esse ataque do inimigo, não Vou só bater Olha, o inimigo está morrendo, não está? Ó, filho da mãe, cara Eu acho que eu consigo fazer um golpe que dá martelo nele Vamos lá Consegui A Serayna vai dar o dano que precisa 13 Droga Matou o zeu Caralho Invento Um Finita Enferno Finita Enferno Inferno Estou Enferno Em desest rem需要 E Enferno Frma teil Enferno Trás Na Nocaute Caramba, cara Dá pra fazer Golpe X em todo mundo, vamos lá Eu preciso de uma Suprema que dê dano de veneno A Suprema dela não vai dar um dano bom O da Águia dá dano de veneno Acredito que o melhor pra essa luta Seja o próprio Rechan, galera Todos os outros personagens nessa luta Eles são meio mal utilizáveis O Rechan é o único que dá pra confiar Matamos a lesba do mar Caramba, doido Olha o tanto XP, 13 mil Foi uma luta difícil, eu diria O Rechan era o melhor mesmo Porque ele dava dano de veneno Um Búzio Tava vazio Ei, você tá aí? Qual foi o propósito disso tudo? Mano, pô Que perda de tempo Com certeza O grande alquimista tinha boas razões Para nos trazer até aqui Talvez para nos livrarmos dessa ameaça Rolha de Lenheter Sério? Ele já tava com isso todo esse tempo? Sempre cheio de surpresas Caralho Vamos embora Velho Não Caralho O Rechan Trolou a gente O Rechan trollou Mano, eu vou encerrar por aqui, galera Até o próximo episódio Onde a gente vai tá fazendo o que resta no jogo E vendo o que que deu naquele selo que a gente rompeu, tá? Fui!